Olá, hoje nós vamos conhecer a história da Manuela Schmidt, uma catarinense que criou um aplicativo onde os usuários podem trocar talentos e conhecimentos. Uma rede de apoio que faz bem para quem recebe e para quem oferece ajuda. Fica comigo que o Rede de Inclusão já está no ar. Manuela, bem-vinda ao Rede de Inclusão. Obrigada, Michelle, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Manuela, eu li sobre a tua história e sei que a ideia do aplicativo surgiu em um momento delicado da sua vida, né? Um momento que você também precisou dessa rede de apoio. Como que foi isso? Então, foi realmente um momento bem difícil. Eu morava em outro país, né? Longe da família. E meu marido teve essa... descobriu uma doença bem rara. E a gente precisou de muita ajuda dos vizinhos, dos amigos, com questões do dia a dia, né? Desde levar e buscar a nossa filha da creche, que na época tinha um ano e meio. Ir no mercado, caminhar com o nosso cachorro. Enfim, diversas coisas que eu não sei como é que a gente teria feito sem toda essa ajuda. E daí que surgiu a ideia do aplicativo, da plataforma, né? Que é mais que um aplicativo, que tem na versão web também. Então, para as pessoas poderem se ajudar, para facilitar esse pedido, né? Por que que tu não pode pedir ajuda para um vizinho, né? Trocar conhecimentos, mais do que só ajuda, né? Conhecimentos, talentos e todo tipo de ajuda. E nesse momento que você precisou, você teve esse apoio quando você morava fora? Imagina, eu imagino, morando fora, né? Às vezes a gente tem um vizinho ali do lado e muitas vezes não o conhece. Imagina você morando fora, né? Como que foi isso? Você recebeu esse apoio? Sim, bastante. Até vizinhos que a gente mal conhecia, estavam nos ajudando, assim. Foi bem importante, bem especial mesmo. E aí, você percebeu o quanto é importante. A gente se coloca como uma mulher super poderosa em vários momentos da nossa vida, né? Mãe super poderosa também, né? Mas você viu que precisava mesmo desse apoio. E assim como você, outras mulheres ou, enfim, diversas pessoas também estariam precisando dessa ajuda. Sim, com certeza. Hoje, até como mãe solo, eu preciso de muita ajuda, né? Com a casa, com a filha. Então, acho que todos nós precisamos de ajuda com alguma coisa. Ou com o negócio, ou na nossa vida privada. Então, ter uma rede de apoio, uma rede de colaboração com pessoas que a gente possa confiar é realmente muito importante nos dias de hoje. Você lançou o aplicativo quando você voltou para o Brasil? Ou foi já quando ainda você estava fora? Como que surgiu essa ideia, assim, de lançar ele? Sim, a ideia nasceu quando eu ainda estava lá, né? Logo depois que eu perdi meu marido. Mas eu fui colocar em prática mesmo. Depois que eu cheguei aqui, um ano depois, na verdade. Eu passei por todo um processo. Então, demorou até eu começar a botar no papel. Eu sou designer digital. Então, para mim, foi fácil começar a desenhar e tudo fluiu, assim, bem. E consegui um investidor. A gente começou a construir faz um ano e três meses atrás. Final de 2019, a gente começou a desenvolver o aplicativo. No meio de uma pandemia, tudo isso acontecendo? Isso. A tua formação profissional te ajudou no desenvolvimento desse aplicativo? Porque a gente tem... As pessoas têm muitas ideias, né? Na hora de colocar no papel, você teve essa ideia e conseguiu fazer com que ela saísse do papel? Talvez pela tua profissão, você acha? E também por esse desejo de que ele saísse do papel realmente? Sim, com certeza. Eu sou publicitária e designer digital, né? Como eu falei. Então, assim, eu já trabalhei desenvolvendo outros aplicativos, outras plataformas. Esse é o meu trabalho, né? Minha grande paixão. Então, para fazer o Happy Help foi bem. Foi bem fácil, né? As ideias foram surgindo. Nós preparamos uma matéria curtinha, né? Contando um pouco mais sobre esse aplicativo e também com o depoimento de pessoas que já estão por lá usando a plataforma. Vamos assistir? A ideia principal é fazer conexões, conhecer pessoas novas, ensinar o que se sabe, aprender o que precisa. Já são centenas de usuários no aplicativo. Uma rede de apoio que não para de crescer. A Carolina adorou a ideia quando descobriu a rede. Estava zapeando, como se diz, pelo Instagram e apareceu a postagem que me chamou muita atenção. Então, eu entrei para pesquisar sobre o que era e vi que ali aconteciam trocas, né? Trocas muito significativas. No aplicativo, ela buscou e encontrou alguém disposto a lhe ensinar sobre marketing. E pôde ajudar a Care Online, que buscava mais autoconhecimento. Em função da pandemia, a gente fica isolado, a gente acaba diminuindo o nosso contato físico com as pessoas, até da nossa família mesmo. E ter feito a constelação não só me ajudou em questões particulares a respeito da minha história familiar, como me ajudou a ressignificar a minha relação com os meus familiares agora, sim. E você, o que precisa ou o que pode oferecer? Manuela, o que a gente percebe é que é uma rede de apoio ampla, né? Tem de tudo ali. Tem, tem de tudo. Desde terapia, ou ajuda para quem está abrindo um pequeno negócio. Ajudas com o dia a dia, ou trocas de conhecimento. Até para aprender a cozinhar, ou aprender uma nova língua. Tem um pouco de tudo lá dentro mesmo, já. É, o auxílio para as mais diversas atividades, então, né? O que a gente percebe é que é uma doação espontânea, mas também vocês têm uma espécie de moedinha que funciona ali dentro da plataforma. Explica para a gente um pouco melhor. Então, isso é para facilitar, né? Se chama Happy Coins, que é essa moedinha. Então, cada vez que você ajuda alguém, você ganha essas Happy Coins. Tem diversos outros modos também de ganhar. E daí, quando você pede ajuda para alguém, você retribui em Happy Coins. Então, você não precisa trocar com a mesma pessoa. As Happy Coins, elas existem para isso. Para não ter que trocar com a mesma pessoa. Você ajuda alguém, ganha as Happy Coins. Depois, você pode pedir ajuda para qualquer um dentro da plataforma. E agora também, a gente em poucos dias vai estar lançando os Happy Places. Que também vai poder ganhar Happy Coins desse modo. E é um jeito também de a gente retribuir. as pessoas, né? Pelo bem que elas estão fazendo aos outros. Como que as pessoas podem acessar o aplicativo? Ele é totalmente gratuito, né? E ainda tem essas recompensas que a gente está falando. E onde que as pessoas podem entrar para participar disso? Sendo para buscar uma ajuda? Ou para oferecer algo que elas têm a oferecer? Ele está disponível pela web. Que é www.happyhelp.com.br Ou o aplicativo Happy Help. Que está disponível tanto no Android quanto no iPhone. E é gratuito. E basta as pessoas se cadastrarem por ali. Registrar como é que ela pode contribuir. Como é que ela pode ajudar os outros. E buscar aquilo que ela necessita. Manuela, que histórias você tem para contar já aí do aplicativo? Que você deve acompanhar tudo muito de perto, né? O que você tem para contar? A gente mostrou agora um exemplo. Mas quantas outras histórias aí? A gente às vezes nem imagina o que o outro está precisando. Às vezes não é nem uma troca de algo tão concreto. Talvez só um ombro amigo. Alguém para conversar. Existe isso também dentro da plataforma? Existe, existe. Bastante gente até oferecendo bate-papo, amizade. Tem de tudo um pouco. São histórias lindas. Que diariamente a gente escuta. De pessoas que estão aprendendo coisas novas. Que estão às vezes superando uma depressão até. Então a gente recebe mensagens bem lindas. E é bem gratificante para a gente aqui que está trabalhando por trás disso. O teu objetivo quando você criou o aplicativo era realmente formar uma comunidade que funcione, eu acho. A gente fala tanto em comunidade, em estar junto, das pessoas que a gente viver em comunidade. Mas acho que o viver em comunidade realmente é isso. É poder se doar para o outro, né? Isso mesmo. Às vezes a gente não sabe quão importante aquilo que a gente sabe. Às vezes a gente não dá nem importância. Ah, eu só sei fazer isso. Mas às vezes para outra pessoa pode ajudar tanto. Pode mudar a vida dela. Então assim, ainda mais agora na pandemia que está todo mundo tão distante, né? Cada um às vezes no seu lar. E ter uma nova forma de tu se conectar com outras pessoas. E estar ajudando os outros também. Eu acho que é bem importante, né? E pedir ajuda não é caridade, né? Eu acho que é doação, né? Tanto pedir como oferecer, né? Com certeza, sim. Anale, quais são os sonhos agora? O aplicativo já está no ar aí há... Não faz nem um ano que ele está funcionando realmente. Já são milhares de pessoas, né? E qual é o teu sonho, assim? Você projetando ele aqui para frente. O que você imagina dele? Então, é que ele cresça e que ele atinja o mundo todo, né? A gente está trabalhando para isso, para poder levar ele para o maior número possível de pessoas. E em breve, assim. Só crescer. Isso te ajudou também, né? Porque como você... A gente comeu voltando à história lá do começo, que foi no momento que ela precisou de ajuda. Você acredita que o aplicativo também te trouxe esse ânimo? Talvez era a tua ajuda daquele momento te refletiu nisso e ajudou também com as tuas dores? Com certeza. Me deu um senso, assim, para continuar vivendo, assim. E com certeza me trouxe muita alegria. E eu até sou outra pessoa desde que eu iniciei a fazer o projeto e hoje, assim, né? Com certeza. Manoela, e qual seria uma frase ou o que você gostaria de falar para essas pessoas que estão assistindo o programa agora e que se sentiram tocadas que talvez podem estar ajudando o próximo ou estejam precisando de ajuda nesse momento? Então, fica aqui o meu convite para que todos vocês venham e se juntem a nós nesse grande movimento, né? De colaboração. E que é isso. Se cada um de nós fizer um pouquinho para o próximo, eu acho que a gente pode até mudar o mundo, né? Isso, com certeza. E para quem quer seguir, então, o aplicativo, esse trabalho, vocês estão também nas redes sociais, né? Isso, a gente está no Instagram, como Happy Help Brasil, e no Facebook também, como Happy Help Brasil. Mas o principal é o Instagram, nossa rede. Bacana, então. Obrigada, Manoela, pela participação e parabéns. Desejo sucesso aí para o projeto de vocês. Obrigada, Michelle. Um abraço a todos. Gostou da ideia? Quer participar dessa linda rede de apoio também? Eu vou deixar aqui o site, onde tem todas as informações sobre o aplicativo. E quem sabe a gente se encontra por lá. O Rede de Inclusão de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Música 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 Música